Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, se você é um velhotinho, velhotinho é quem gosta do velhote Então se você é um velhotinho, deixa logo seu likezinho aí embaixo, é só clicar em gostei e tamo junto, ok? Quem quiser me seguir no Instagram, primeiro link da descrição e é nóis E hoje galera eu vim parar aqui no Paulo Norte para ajudar o Papai Noel Papai Noel está muito ocupado, esse ano tem muitas coisas para fazer e eu vou ajudá-los em algumas atividades Vocês já estão vendo aqui que eu estou com um pacote de presentes, só que antes de começar galera, a gente precisa ver as cartinhas O que cada criança está pedindo aqui, então vamos entrar aqui na parte de cartinhas Vamos lá, opa, cheguei, nossa tem muitas cartinhas aqui, por isso que Papai Noel está muito ocupado São cartinhas do mundo todo, vamos pegar aqui uma cartinha Colocar aqui para a gente saber galera, se foi de uma criança que se comportou bem ou se comportou mal no ano todinho Vamos ver E essa cartinha aqui é de alguém que se comportou mal, então vai para essa caixinha aqui vermelha Ok, vamos lá, próxima, eita calma, vamos lá Novamente pega mais uma cartinha aqui Vamos ver se é de uma criança que se comportou bem ou mal E essa foi bem, essa foi bem, bem Comenta aí galera se você se comportou bem ou mal no ano todinho Vamos lá, mais cartinhas Vamos ver Ah, essa aqui também se comportou bem Colocar nessa caixinha verde Vamos lá, mais cartinhas Vamos pegando aqui até eu passar de level, né Essa daqui não foi muito bem, então, né Caixa vermelha Certo Quero passar de level, quero passar de level, vamos lá Vou passar de level, já já Mais uma cartinha aqui E esse aqui também não foi muito bem, então vamos colocar na caixa vermelha Passei de level, agora eu sou level 1 Pera aí, vou colocar mais cartinha aqui Pra ajudar o Papai Noel, aqui na caixinha vermelha E agora vamos ver o que a gente tem pra trabalhar além daqui, né Já separei algumas cartinhas, agora vamos ver o que teremos pra cá Ali ó, aqui é a fábrica Como eu sou level 1, eu posso fazer poucas coisas Vamos ver o que eu posso preparar aqui nessa fábrica Aqui, vamos lá Aqui tem o que? O que que é isso? É uma... deixa eu ver o que a gente pode fazer Ah, tá Isso aqui, galera É uma máquina que constrói brinquedos Vamos ver, como eu sou level 1 Eu tenho que fazer o que? Ah, cabeça... é uma cabeça de formiga? Uma cabeça... tipo uma máscara de formiga Que tá muito em alta aqui no Roblox Todo mundo gosta Então o que que a gente precisa? Precisa de plástico Cadê o plástico? Plástico, plástico Pra fazer a máscara de formiga Plástico, plástico aqui Precisa de quantos plásticos? Três? Então, um plástico Vamos colocar na máquina aqui Um plástico Dois plásticos Vamos aqui Mais um plástico Ok Certo Agora eu preciso mais disso aqui Da fabric Que eu não sei o que que é Pra fabricar Provavelmente Vamos pegando isso Pra fazer a máscara de formiga E... Mais um também Vamos preparar Aqui E vai fazer a cabeça de formiga agora Ih, cadê? Olha! Eu quero! Eu quero... Não, não Velhote, que é isso? Não! É pra alguma criança do mundo, ó Pronto, fabriquei um brinquedo Ok Galera Eu já fabriquei brinquedos Já separei as cartinhas Vamos ver o que que tem mais pra fazer Aqui Nessa parte Essa aqui é o que? É decorar árvores? Ah, é pra pegar árvore Pra pegar árvore Pra transformar em árvore de Natal É isso mesmo? Certo, galera Agora eu consegui um machado E agora eu vou poder ajudar o Papai Noel A poder pegar aqui As árvores de Natal Então essa daqui pequenininha Ixi, essa aqui Essa aqui não pode, né? Então eu tenho que pegar essa Essa aqui também não pode Ah, essa aqui Aí, essa aqui eu posso, né? Quero saber quanto é que... Nossa, é difícil Elas são gigantes Será que essas daqui pode? Ah, não Essa daqui tá pode, ó Eu tenho que saber Quando é que eu vou conseguir Pegar essa árvore de Natal Vamos lá Tem que ajudar aqui Porque a árvore de Natal é muito utilizada Nessa época do ano Os pinheiros são próprios para isso Então vamos lá Nossa, tá muito difícil isso aqui Bora Olha aí, velhote Você tá conseguindo Tem que chegar em zero Pra gente levar essa árvore Até algum lugar que eu não sei aonde Pronto Ai, caiu! E agora eu tenho que levar pra onde? É pra cá, né? É pra esse lugar aqui Vamos Eita, tá pesado Agora aqui Elas vão ser entregues A alguma casa Que precisa da árvore De Natal Aê Vamos lá Mais uma árvore Essa daqui Essa daqui tá boa Eita, essa aqui é gigante Não Tem que ser pequena Porque eu ainda sou level 1 Então essa daqui Vamos lá Vamos Ajudando o Papai Noel A fazer Uma árvore de Natal Bem legal Ê Vamos que vamos Vamos que vamos Velhote vai conseguir Velhote vai conseguir Essa árvore de Natal Aqui, galera Eu vou levar ela pra casa Não, não pode Porque eu tô no Polo Norte Eu moro no Brasil É muito longe Acho que nem a árvore Pode ser transportada Porque ela é gigante, né? Olha o tamanho dessa árvore aqui Muito grande Uhul Vamos, velhote Você consegue Você consegue Só que eu acho que eu preciso De um machado É Mais forte, né? Eita, caiu, caiu Vamos lá Agora eu vou levar Essa árvore aqui Pra parte de entrega Ok Aqui, ok Aqui, pronto Já fiz a minha parte Agora tem aqui A decoração de árvores Você pode decorar A árvore de Natal No caso Vamos ver o que a gente pode Ah, não posso Só level 5 Que triste Poxa, queria Não posso Porque eu sou level 1 Então eu não posso Decorar árvores de Natal Então Ficar mesmo aqui Ou fabricando brinquedos Ou Separando as cartinhas Não é mesmo? Essa aqui é level 10 Eu não posso Essa aqui Pronto Essa aqui sou eu Nossa, essa aqui já tem dono Ah, tá Já que tá todo mundo fazendo uma coisa Eu vou Pra outro lugar Vou fabricar Fabricar brinquedos Ou eu faço o que? Tô em dúvida agora Será que o Papai Noel Quer mais alguma ajuda? Vamos ver o que tem pra cá Precisamos descobrir Ah, deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Esse daqui não pode entrar Será que é a casa do Papai Noel? Ah, aqui Pra comprar os veículos Esse daqui custa 2 mil Eu só tenho 207 Não posso comprar nenhum tipo de veículo Então eu vou andar a pé mesmo Poxa, eu queria andar de treino Só que eu não posso Tá, qual o meu próximo trabalho? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu entrar nessa casa aqui Pra eu saber o que Que dá pra fazer aqui Tô em dúvida Sala de brinquedos? Ah, sala de presentes O que nós temos que fazer aqui? Temos que separar os presentes? É isso? Ah, esse não pode Ah, esse aqui pode O que eu tenho que fazer? Acabei de descobrir, galera Eu tenho que colocar no meu Pacote aqui Todos os brinquedos que eu conseguir Vou encher aqui Pra ajudar o Papai Noel A entregar os presentes Ok? Então vamos pegando Todos esses presentes Aqui Aqui, aí Completou 10 E agora? E agora não cabe mais Eu não tenho nenhum espaço Agora eu tenho que colocar onde? Esses presentes eu tenho que levar pra onde? Me ajuda! Agora, galera Eu acabei de descobrir Que eu tenho que ir nas casas Entregar os presentes Então vamos lá Onde que são as casas? O Papai Noel me pediu Nossa, eu tô mais pra ajudante Atrapalhado Que eu não sei nem pra onde Que é pra ir Mas provavelmente Tenho que ir em busca Das casas Pra poder entregar Esses presentes Que o Papai Noel Me pediu Ah, as casas Estão muito longe Eu vou ter que andar Tudo isso Nossa O Papai Noel Deve se cansar muito, né? Porque olha o tanto De casa ali Que tem pra entregar Eu acho que é pra cá, né? Não sei Provavelmente deve ser aqui Porque aqui É a vila do Papai Noel E as casas estão ali Vamos ver É, é ali mesmo, galera Que tem aquela escadinha Pra gente subir pela chaminé Entregar os presentes Olha isso Eu já fiz muita coisa Já li cartinha Já fiz brinquedos Já peguei árvore de Natal Agora vou ter que entregar presente, né? Olha isso Vamos subindo Aí eu vou entrar nessa casa Aí tem que Pegar o presente Na mão, né? Pega o presente Estou aqui com o presente Coloca Aqui Aê Será que pode colocar mais de um? Vou colocar três presentes Nessa casa Pronto Aí passei pro level dois Eba Agora eu volto Vou pra outra casa aqui Nossa Eu sou o Papai Noel Vamos entregar presentes Ai Calma Calma, velhote Você tem que subir a escada aqui Você não tem É, o treino que voa Então você tem que ir andando mesmo Vamos lá Entregar presentes aqui Entregar nessa casa Vamos lá Mais um presentinho Pra essa casa aqui Esse daqui Vai aqui Vou colocar dois nessa casa Porque tem dois irmãos aqui Então Ok Próxima casa Vamos Em busca da próxima casa Qual casa que eu vou Deixa eu escolher Vou nessa daqui Ainda tenho três presentes Pra deixar Vou deixar os três Nessa casa Bem aqui, galera Porque, né Ó, já tem gente deixando aqui Mas acho que ele não deixou Nossa, olha o tanto de presente Que tem nessa casa Vou ter que deixar aqui Ah, tá Essa casa já tá com muitos presentes Então vou ter que ir em outra Essa daqui Essa daqui Eu sei que não tem presente ainda Então Vamos deixar o presente aqui Nossa, essa é alta Essa casa Olha isso Muito grande É uma casa gigante Vamos lá Nossa, olha o tamanho Dessa árvore de natal Acho que nem vai ser Nem vai caber aqui Ah, coube Vou deixar três presentes aqui Ó Ó os meus presentes Deixei Pronto Agora eu vou ter que voltar lá Pra vila do papai noel Pronto, galera Trabalhei Bastante aqui Vou continuar trabalhando Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Deixa eu continuar aqui O meu trabalho